MÚSICA MÚSICA Banda chega mais no Prós-Dr. Lá, Noite de Gmail e Farro, aqui na TV Uesb. Bom, no bloco anterior, Israel, você estava falando da relação com o público Eu sei que vocês já participaram de alguns festivais Eu queria saber qual a diferença, se existe diferença, na verdade, do público de festivais para um show normal Eu acho que o público de festival é mais crítico É mais crítico É mais crítico porque eu acho que ali você está para ser realmente julgado Então, apesar de você estar ali para tocar somente uma música Então, você tem que estar realmente bem preparado Mas é sempre bom você estar mostrando o seu trabalho, a sua música, a sua essência também em um festival Mas, sinceramente, eu gosto mais de show Mais de show, a alegria é diferente A energia do público é diferente, o pessoal está ali para dançar mesmo Às vezes você está no festival, às vezes, para só escutar a música Então, é um pouquinho diferente, a gente sente essa diferença Mas eu sempre gosto, a prefeitura aqui em Conquista, sempre, todo ano, faz o festival de música aqui de pé de serra E a gente sempre está participando, já ficamos em boas colocações aqui na cidade com nossas músicas E a gente espera estar aí, espera um dia também ser campeão, né? Eu acho que o festival é legal também na questão do intercâmbio que você faz com outros músicos, né? Exato, com certeza, a gente vê a diferença, a diversidade musical de cada um Reencontro também de amigos que estão ali também para fazer a sua música Então, é muito bacana mesmo, realmente é muito prazeroso Bacana Bom, junho ainda está um pouquinho distante, mas vocês já estão trabalhando um novo CD, né? Que é o quarto CD É o quarto CD Que é esse aqui Como que foi o processo de produção desse CD? Como que está sendo aí essa coisa da divulgação desse novo trabalho? Bom, no novo trabalho a gente decidiu mudar de estúdio esse ano A gente sempre gravou em Luciano Pepe, que realmente é um cara super bacana Deixar um grande abração para ele Ano que vem a gente está lá de novo Esse ano a gente gravou em César, foi um trabalho bacana A gente gostou do material final A gente decidiu colocar mais músicas autorais nesse CD Veio muito short, muito baião Faltou um pouquinho de rastapé, mas no próximo a gente acrescenta mais E a gente está utilizando mais os meios de comunicação mesmo Como o site da banda, né? A gente utiliza lá, você pode baixar o link e baixar o nosso CD Através também do próprio CD A gente sai divulgando, deixando em cidades, né? Região aí, prefeituras, para a gente fechar o São João Para os amigos, os fãs, o público também Que quiser, é só procurar a gente aí no Facebook Chega mais o nosso Facebook lá É só acessar e pedir o CD Que a gente tem o maior prazer de entregar De oferecer a vocês aí que gostam do nosso trabalho Agora tem que escutar Bacana, Israel, hoje é o quarto disco de vocês Existe alguma diferença que você perceba assim Que seja muito, digamos, gritante assim Não sei se na sonoridade Ou até no processo meio de composição desse disco Para os álbuns anteriores Sim, sim A gente verifica uma evolução bem bacana, né? Se você for comparar o primeiro CD para o último Realmente existe uma diferença, né? Acho que a própria experiência, a prática Nos ajuda a aprimorar cada dia mais o nosso CD E espero que esteja cada dia mais melhorando aí Para a gente chegar ao que a gente realmente deseja CD é complicado, porque quanto mais a gente mexe Mexe, mexe, mexe Aí a gente sempre vai achar alguma coisinha Algum erro, alguma coisa Então a gente que é crítico A gente para escutar um CD assim é difícil A gente escuta e tem alguma coisinha errada Mas tem que elevar e ir aprimorando cada dia mais Para deixar o CD 100% Vocês são uma banda de forró independente? São um grupo independente? Ou vocês encontram algum tipo de apoio Para realizar esse trabalho de vocês? A gente é banda independente Mas graças a Deus a gente tem os patrocinadores aqui Porque isso que tem apoiado bastante a gente No sentido de gravar CDs, né? De divulgar a banda Então agradecer aí as empresas da cidade Pelo apoio que tem nos dado aí Para a gente seguir com o nosso objetivo Bacana Então para quem está em casa e quer conhecer o trabalho Entrar no site Qual é o site? O site é www.banachegamais.com.br E tem o Facebook também É só acessar lá Chega Mais Vocês cliquem em curtir lá Que com certeza vai ter o link lá Vai ter as novidades A nossa agenda, né? Para vocês estarem acompanhando E também tem o meu Instagram pessoal Que quiser seguir lá Israel Lacerda Underline Também lá sempre estou postando coisas da banda Inclusive vou criar o da banda logo, logo Por conta dessa correria Mas a gente está investindo bastante nessa parte de divulgação Que é importante Realmente, inclusive Na parte de vídeo também Nessa parte de clipes aí Aham, bacana E no site tem para baixar esse disco novo E tem os anteriores também? Tem sim No nosso link do Facebook Tem lá todos os CDs Quem quiser também É só pedir lá Se tiver alguma dúvida É só pedir lá no Facebook mesmo Curte lá Manda uma mensagem Que a gente manda o link com o maior prazer Tem o palco MP3 também www.palcomp3.com.br Barra Chega Mais Lá tem todas as nossas músicas Toda a biografia da Chega Mais É só clicar Ouvir Baixar Eu tenho certeza que eles vão gostar Bacana Meninos Eu quero agradecer muito A presença de vocês Hoje aqui no Prosa Cultural Desejar sorte aí Na divulgação desse novo trabalho Que outros trabalhos Possam surgir também Que vocês continuem por mais 12, 13 Vários anos de estrada Barra Eu agradeço de coração Pela oportunidade de estar aqui Nesse programa que é tão bacana De estar apoiando os artistas da cidade E espero que a gente volte mais vezes Trazendo novidades pra vocês aí Com certeza Muito obrigado Bacana Você de casa Espero que tenha curtido Esse nosso bate-papo de hoje Curtindo o porrozinho da banda Chega Mais Lembrando que você pode continuar Em contato com a gente Através do e-mail Nosso próximo encontro Quinta-feira que vem Às 7h30 da noite Aqui na TV UESB E você fica Com a banda Chega Mais Mais um pouquinho de forró Vamos lá Preciso de você pra me fazer feliz O brilho dos teus olhos É tudo que eu sempre quis Me traz a lua cheia Que é pra gente namorar O som do violão Dançando na beira do mar Sente a fogueira Vem sorriso e vim pra cá Ao ser o meu short rag Vem pra mim se entregar Eu quero o seu sorriso Toda vez que acordar O brilho dos teus olhos Caso veja o pau no ar Toda vez que eu penso em você Me sinto leve Me deixo viajar no pensamento E toda vez que bate o vento Ele me leva pro seu ar Mas que é o meu sonho Ser barquinho no seu mar Quando fecho os meus olhos Não te esqueço o momento E quando eu abro Continuo a pensar Jamais esquecerei Nem trairei o pensamento Me agrada muito ser só seu E te amar Cristais são seus sinais Medas prestigiosas Precisa de mais E até a próxima Tchau Obrigado.